Inscreva-se Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de receber a sua direção E o seu poder É tempo de se levantar e agir É tempo de ampliar a visão É tempo de se arrepender E clamar pelo seu perdão É tempo de viver a realidade De uma vida de temor e santidade Com os sonhos espirituais Com os sonhos espirituais abertos Pois a vida de Jesus está muito perto É tempo de parar de murmurar E abrir a boca para abençoar E abrir a boca para abençoar Porque somos os profetas deste tempo Somos a geração do avivamento Somos a geração do avivamento Geração que denuncia o pecado Mas ama o pecador Geração que abre mão de tudo Por causa do Senhor Geração que não tolera Geração que ora como Daniel Geração que busca Deus Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Vou te adorar Acer tocar o céu Acer tocar o céu Acer tocar o céu Acer tocar o céu Com minha voz Com meu louvor Até tocar o céu Geração que denuncia o pecado Mas ama o pecador Geração que abre mão de tudo Por causa do Senhor Geração que não tolera Geração que não tolera Geração que ora como Daniel Geração que busca Deus Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te buscar Vou te adorar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Os nomes do meu Deus Eu vou tocar Vou te adorar Vou te buscar 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 Vou te buscar, vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu